Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos de novo aqui no Rush mano E a gente tá com quem? Tamo com Donatello e Patatiro mano Os idiotas tão trocando tiro em algum lugar aqui E eu não sei onde que é mano, mas é em algum lugar, vai, cadê eles? Tô vendo a bala comendo, já deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho Estamos com parceria com o Discord, tá ligado? Parceria com o Discord, a gente tem parceria oficial Só entra aí discord.gg barra Tonhão da Silva, demorou? Então vocês entram lá, a gente conversa, aqui vai com os caras, é isso aí Só que cadê os caras mano, esses trouxas mano? Os caras some do nada velho A gente tá nesse servidor Ice Block cara, porque o outro lá só pode duas pessoas E aqui a gente tá em três mano, então não tem como jogar né tio Então a gente tá nesse outro servidor aqui jogando Cadê esses moleque velho, tem um cara ali caído Cadê essas mulas velho? Aqui, 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 aqui Porra sumiu, cadê o outro? Sei lá, ele tá lá ainda na ilha perdido Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Calma aí, eu tô pegando o combustível aqui Vai, 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 vai Idiota, patatilha deve ter ficado lá, deve ter morrido lá na ilha, certeza mano Não tá aqui dentro Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Cadê, 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 cadê? Sai, 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 sai Kit inicial? Oxi Ô, babão Tá, não, tá, não Cadê, kit aí? Tem que pegar o que? Tem que pegar o que pra gente sair daqui? Ó, vou botar uma LR, um capacete metal Deixa eu ver aqui Tá, porra Ih, mano, calma aí, tem que botar outro baú Tá, porra, mano, não tem coisa Pô, tem um explosivo de pesquisa, pra que serve aqui? Pra pesquisar coisas do terreno Sai daí, só botando coisa aí, não consigo botar aí, calma aí Beleza, moleque burro da caralho, velho Sai de cima, mula Botei isso aqui, botei pistola, botei isso aqui, botei Vou beber isso aqui Esse te dá 20 de vida a mais 20 de vida a mais Tá, porra, isso é bom, tio, hein? Eu quero vida a mais Mas deixa aqui, mano, deixa eu ver o que é isso aqui Vambora, vambora Nossa, ganhei um air drop, tá ali dentro ali o air drop Vambora, vambora, vambora Nossa, alguém pegar essa casa aqui, ele tá feita, hein, velho Vai, vai, vai Eita, buguei, buguei Bugou o quê? Vambora, vambora Vai, 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 vai Ó, esse cara aí é bom no L, mano Agora, se ele meter o louco, eu vou dar uma bala nele Se ele cair com essa porra Se ele cair, eu vou na bote, meu Vai, vai, vai Ó, nós estamos cheio de arma aqui, não cai Onde você sabe, trocando tiro aqui? Não, eu matei lá, eu matei dois Matou porra nenhuma Matou um cavalo lá embaixo Mas tem dois Vocês estão com mira na... Olha aí, olha lá, air drop, air drop, air drop, air drop, air drop, air drop, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Nossa, ele acabou de jogar porque não tem nenhum air drop caindo Olha lá, ele lá, ele lá, ele lá, ele lá Ih, faz, tira, mula Deu um tiro nele E aí tá embaixo, tá embaixo, se eu der um tiro no fio aqui, já era? Cadê o cara? O cara tá aqui embaixo, não tem o visual, não tem o visual Não, mas aqui em cima também tem um, aqui em cima tem um Sai, vou morrer, vou morrer Vai, usa medicamento burro Sai, 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 sai Tem em cima e tem embaixo, tem em cima Nossa, calma aí, olha a água burro Meu Deus, mano, olha isso aqui, velho Você é muito burro, velho Ah, muito, não tem gol, não tem gol O que que é isso, velho? A gente tá dentro da água Sobe, burro, vai morrer Aí Ah, mano, você quebrou nós, velho, como é que a gente vai sair daqui agora? Se a gente for nessa reta aqui, ele vai matar nós, velho Mano, meu monitor desligou, velho É o que? Eu vou de P1 aí na próxima Meu monitor desligou, mano Nossa, é muito burro, velho Vão, vão ir na direção ali Que aí a gente mergulha e depois sobe, tá ligado? Eles viram a gente, mano, vai dar ruim, velho Eles atacando flecha, velho Ah, mano, meu Deus do céu, velho A gente vai perder para uns caras de flecha, velho Esses caras vão sair daí não, mano Eu vou pegar eles de longe Nossa, vai demorar três anos, velho Pô, não dá para pegar um barco não para sair daqui, velho Caralho, velho Só dois idiotas da porra, mano Que isso, velho Vamos sair desse lugar de grama daqui, velho Olha lá os caras lá, olha os caras lá Cadê? Bota a cara lá, vai, seu trouxa Tem que luxar, mano Vai, 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 vai Tinha um cara coxinha nossa, hein, mano Vamos pegar esse cara, vai Bora neles, bora neles, bora neles Fica com a sniperzinha na mão que a gente vai pegar eles ali do outro lado Opa, eles estão dando flechada Eles estão na parte de baixo Elas lá, elas lá, eles estão pulando Avança, avança Os caras estão avançando lá, vou dar só cobertura daqui Vou avançar também O cara nem sabia não, tio Esse cara vai morrer, mano Olha ele lá Você vai morrer, tiozão Não mandei mexer não, mano, você vai morrer, tio Espera, vamos junto, demônio Cadê? 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 Airdrop tá caindo Ixi, airdrop tá caindo ainda Tá safe, vambora, vambora Airdrop tá caindo ainda Vambora, 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 vambora Sobe aqui Peguei um Boa, o outro tá em cima Eu peguei, agora não sei não tá o outro Não, 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 é por aqui não É o cara da 12 Eu peguei o cara da 12 Peguei o cara da 12, vai Vai, 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 sobe, sobe, sobe Valeu tiozão, valeu tiozão Valeu pelo stop, irmão Não, 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 não Sobe aqui, mano Cadê? O cara da tira é burro, mano Eu tô aqui, cadê tu? Onde vocês estão subindo? Aqui, aqui Como é que sobe aí? Eu vou ir te buscar Boa perna Eu acho que vai cair na água isso aí Vem cá, vem cá, vem cá Vai não, vai não, vai não Cadê? Vem cá, vem cá, me segue Aí, 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 aí Boa, boa, boa Ae, caralho Falei que ia cair aí, ó Cuidado, cuidado Nossa, muita coisa Vem coisa, vem coisa, vem coisa, vem coisa Vai, pega tudo, pega tudo, olha tudo Ficou uma parada ainda, burro Ó, deu Vambora, vambora Vão voltar Dá home, dá home Eu não tenho home não, filho Qual é a melhor roupa? Qual que é a melhor roupa? Essa daqui que eu dou Essa aqui nossa é a melhor Essa aqui tu tá antes Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Os caras não vêm me pegar não Vamo mais drop, hein Essa já foi boa, galera Agora vamos dar um cortezinho Vamos fazer outras paradas aqui, tio, já volto Você sabe usar essa porra, né? Você tá com o loot todo, mas pra você cair Nossa, velho O outro veio pra nós, veio pra cá Mas caiu, olha ele lá atrás, olha Pega ele Volta, pega ele lá Meu Deus, patatilha Você não sabe pilotar essa merda, velho Você vai fazer merda Vai fazer merda, tem certeza, velho Você é P1 aqui Ah, você é P1 Então vai, desce nele ali Tô vendo, você é P1 pra caralho Vai O bração mesmo Ainda bem que eu tinha 120 de vida, mas não tinha ido Sobe, 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 sobe Aí, bora, bora, bora Não, é um patatilo, velho Não, é, diz ele que ele é piloto Ele tá com todos os loot, vai A gente tem que ir pra casa, vai Você sabe onde que é a casa, né? Não Meu Deus do céu Marquei aí na busca Pra cá É 190 190 190 Aí, cuidado, tem muita árvore aqui Tem muita árvore aqui Tem muita árvore aqui Relaxa, né? Relaxa, né? Relaxa, né? Aí, a casa é aqui embaixo, mano Mete o louco, né? Meu Deus do céu, mano Era aqui não, velho Mas tá de boa Ah, não confio não Pulei Vai pra cá do caralho, tio Confio não, tio É ruim Já pulei Tô safezão, mano Cadê agora? Ele já posou um quadrante da casa, mano Ah, ele é bom Ah, isso aí é piloto de verdade, porra Vai rápido, vai Eu tô outra hydrop já Vai, 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 vai Guarda lá, guarda lá Guarda lá, guarda lá Guarda lá Guarda lá, 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 guarda lá, guarda lá Guarda lá, guarda lá Guarda lá, guarda lá, guarda lá, guarda lá muito pra trás Patashiro, tá louco? deixa ele, deixa ele no pezinho ali, vai, vai ai 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 ai, parei, parei, parei ai ai ai, já tá de boa tá de boa já, vai, vai, vai vai, vai, vai ai, ai, boa vai, dá pra ter vindo aqui, tio, tem alguém por aqui já já vou fitar pros lados aqui se não for amigo vai tomar tá aqui, tá aqui, tá aqui tá aqui seu trouxa Ele caiu, mano Não morreu, não, é? Que isso? Que isso? O cara ficou com uma barata tonta ali, mano Olha lá Ué, mas que porra é aquela? O que tá acontecendo? Pega, pega lá Ué, tá morto porque eu matei, bicho Tá morto O bicho tá matando aqui, caralho Aqui é ping baixo e mata Cadê, cadê? Quero mais, quero mais Até mais por aqui Meio das muitas Eu tô olhando Meio das muitas Se para só aquele cara, mano Se para só aquele cara A gente tá arrapando todo mundo Tá jogando a drop Meu Deus, achei que ia ficar parado em cima da árvore Nem ferrando que o patatiro morreu, velho Peguei aqui, peguei Deu bom? Deu bom? Bora, 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 bora Deu bom? Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Vambora, vambora É o segundo que a gente rapa aqui, guys Você pegando arma pra caralho Peguei a AK e os caralho Vambora, vambora, vambora É, eu tinha pego um Bora, bora No barcão Ô, barco, ô, barco Ô, barco, tio Não, não Você vai no barco mesmo? Tô cheio de item aqui, velho Bora Quer ir guardar primeiro, então? Porra, é o correto, né, mano Tô cheio de parada, tio Meu pai do céu, mano Porra, esses caras só tem ideia de idiota, velho Cuidado, mano Cuidado, que tem cheio de bot essa porra aí, velho Não, não Não tem mais bot não Tem pessoa não Tá com bot sim Tá com bot, mano Vai dar tiro Tu vai matar os bot Ó, vou dropar, vou dropar É, play, play, play Ali, ó Play é na cabine Play é na cabine ali, ó Meu Deus do céu Tem cara em cima Tem cara em cima Cara do ar Não, mano Ah, não, velho Ah, vai pra cá do caramba Que burro, velho Ah, não, mano Olha isso aí, velho Ah, qual é, velho Que moleque burro, mano Não dá, não, tio Nossa, vou mergulhar Vou mergulhar Tem uns caras vindo ali, velho Não dá pra tirar da água Olha lá, olha lá Que moleque burro, velho Meu Deus Falei ainda, mano Cheio de AK Ah, de arma, velho Caralho, bicho Que raiva que dá isso, velho Porra, é duas mulas agora, mano Que moleque burro, velho Caralhos Porra, na moral, velho Cê é muito burro, mano Cê é, meu Deus, velho Porra, eu perdi tudo, velho Na moral, deixa eu de peonizar Não, deixa eu ver se tem kit já, velho Quatro minutos Em quatro minutos eu pego meu kit aqui, mano Eu quero nem saber Eu vou pegar aqui essas coisas Essas munições Vou perder uma parada toda, mano Na moral, velho Tinha arma pra caralho lá, velho Alguém tem mira aí? Mira, mira, mira Mira, mira o caralho, porra Tinha pego coisa pra porra já, velho Mira Ah, cês querem meter o louco Quer meter o louco, né Então toma o louco aí de vocês aí Toma aí, ó Já era, tio Quer meter o louco, quer meter o louco agora Tá aí, já Já tem umas drops já dentro da casa Cara, eu vou defender essa porra aí agora Vamos ver Já meteu o louco, meteu o louco, tio Pega teu kit antes, vai que você rouba pra merda não Não vai que eu rouba pra merda não Caralho, tio Vamos ficar aqui Calma aí, calma aí Deixa eu ficar vindo pra cá Vem, vem, sai Deixa eu entrar aí rapidão Tem ele onde, 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 onde Explodiram, explodiram o helicóptero aqui do lado Explodiram Cuidado, cuidado, cuidado Não consigo usar essa cama Já vou já ficar preparado Você quer trovar comigo, Patatira? Eu te dou LR Eu vou ficar pegando um cover aqui, filho Vai vir bicho pra caralho aqui agora, mano Os caras tão metendo o louco, eu meto o louco também, mano Não dá alguma coisa pra comer, não dá alguma coisa pra comer, mano Tô meio ruim Eu tenho comida, já tô te dando comida Não, essa porra não, cara Não consigo nos animar, mas não, mano Tá falando que tá bloqueado Ah, tem arma que não dá pra usar Tem que esperar um tempo Tem bala no chão aqui, ó Ah, não, é a bala Tá louco, tiozão O cara passou do nada, mano Safado ia fazer alguma coisa, mano Eu troquei de arma, agora eu consigo Agora eu consigo carregar Cadê, cadê, cadê Não tomou nada Não tomou nada de arma Oh, caramba Foi o cara que morreu Pô, então eu tive que pegar outra arma, velho Nada a ver Também, eu também Pega essa, pega essa, eu tenho Pega essa aí, eu tenho Essa daqui, dá Aqui, eu tenho Tem um cavalo aqui, mano Aqui, aqui, aqui Cadê, tio? Pega o que, moleque? Eu aqui, ó Aqui, eu não tô no cavalo Ah, tá Agora eu tô safe Só não tenho nenhuma paradinha Mas tá de boa Tá de boa, tá de boa, tá de boa Tá, depende do que Vocês estão jogando em três aí? Calma aí Não, toma não, toma não Não, toma não, toma não Tá dando TK, guarda, atira Tu me deu TK, mano Oxi Cara, que cabaço Matou o cara, mano Tá, a casa ali é dele? Será, mano? Se ele deixou Olha ali, dois caras aqui na direita Armado, armado Cadê? Dois caras na direita Armado Cadê? Cadê a porra? Não morro, não morro Vai do morro, vai do morro Porra, aí não tem como Você vai bater aí, idiota Vai, 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 vai Não, 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 eu acho Tô pirando, tô pirando Ó lá, o chiro lá Você tá armado Não dá pra você chegar assim A gente toma lá Vou pousar aqui Vou pousar aqui Vou pousar aqui Pula O que é isso aí? Tá embaixo daquela casa Ei, vem Tá embaixo da casa? Eu não tô entendendo Esse idiota Não fala, mano Eu não vi ninguém até agora Mano, eu não vi ninguém, caralho Eu, tu não viu o chiro não, mano Os caras estavam aqui Olha o corpo aqui, ó O deles Só que alguém matou Ah, aqui, ó Tem nada aqui Tem nada aqui, velho Tem arma aqui, vem cá Tem arma aqui, mano Pega aqui, pega aqui Vai, vai, vai Pega a arma lá Pega a arma lá Lixo Boa, boa Boa, matou, matou, matou Vai, 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 vai Pega as paradas Dá pézinho, dá pézinho Dá pézinho Pegar as armas Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé Dá pé, sai daí, burro Burro Ficou preso Não sai mais daí Moleque burro Dá pé aqui, idiota Rápido Caralho, eu pedi pra ele me dar o pé Ele que sobe Que moleque lixo Matou ninguém lá em cima, não Tá lá e tá lá Tá lá Nossa, o patatilha é muito burro, mano Ele vai ficar preso aqui dentro agora Vai tomar HS Pra ficar esperto Tomou Vai pagar o patatilha que não ajuda agora, hein Idiota tá preso dentro da casa, mano Aqui já era Toma, aqui também já era Boa Aqui eu tô matando, tio Vem com essa não Boa, boa Vai rápido, vai rápido Sobe aqui logo Vai lá, vai lá, vai lá Abaixa a cabeça, burro Fica abaixa a cabeça, mano Eu não consigo Levanta Meu Deus Vai Você é burro, mano Não, tudo que não tá conseguindo Meu Deus do céu É, você foi burro, você ficou aí dentro Vou pegar a arma aqui Me dá pézinho, mano Deixa eu pegar as coisas lá em cima Deixa eu pegar as coisas lá em cima Ué, ué, eu te dei pézinho já, porra Caralho, aí é foda Você caiu daí de cima Ele tá metendo louco Ele tá lá em cima, tá ligado Matei, vai, vai, vai logo Demorou demais, mano Meu pai do céu, velho Mano, dá pra gente sair daqui Libera o nosso que tá aí dentro Já era Caralho, patatilha, você é muito burro, velho Sai ainda, patatilha? Ah, logo você não vai sair Será que você foi entrar aí, sua mula? Ah, o cara viu aqui e fechou, mano Quase que sai Ô, manito Tudo bem? Ô, manito Se você não quer ficar com a sua casa ainda Libera o cara aí, manito Vou ter que fazer Vou ter que fazer Vou ter que fazer Então a gente vai voltar aqui com o C4 E vai destruir sua base, mano Fazer o que? Porra, manito Você ganhou uma AK e perdeu quatro Justo? Sim, manito Vambora, manito Solta o cara, manito Porra, como é que a gente vai saber Como é que eu vou soltar você daí, mano? Não dá pra soltar tudo aí, não Sai, 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 sai Como é que você saiu? Como é que você saiu? Ah, ele matou, matou, matou Vambora, vambora O patatilha morreu Vambora, vambora Vambora, vambora Ganhamos arma, pelo menos tá safe Tem alguma coisa pra comer? Tem alguma coisa pra comer? Tem, tem, tem Não, tem tanto meu, tem também Vambora Vambora, 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 vambora Consegui pegar arma pra cara desse trouxa, velho Matei um monte ali, velho Vambora, vambora Aê, porra Caralho Botei 5 gasolinas só, mano Quero ver onde que ele vai com esse helicóptero Com 5 gasolinas, vambora Vambora, porra Vai cair lá de cima, despencar, mano Vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Meu Deus, já morto Tá, porra Caiu Igual pedra Que roupa foi essa, velho Caralho Bicho cangou Pedra, mano Vixi, ele tá com snipersão lá agora também, mano Tá uma briga de cego Pô, da porra aqui, velho Ah, vai, ele dá Porra, ele furou a minha piscina, velho Aí meteu o louco, mano Não, agora eu tô puto, velho Não, ele furou a minha piscina, velho Cadê ele? Tá aí, tá aí Pisa em cima, pisa em cima Colocou a minha pra janta, eu sou burra, eu Pensei que, não, aquela ali é sala de proteção Agora eu tô com 10 de vida